ORAÇÃO EM LÍNGUAS A diferença entre profecia e oração em línguas Fique bem atento para você aprender isso E ficar tudo muito claro para você Porque a oração em línguas é o dom da revelação Quando nós oramos em línguas Nós temos a revelação da palavra de Deus Olha a importância Nós vamos entender o que a Bíblia diz Nós vamos saber o que é Que o Espírito Santo está querendo dizer Em passagens que ninguém pode nos explicar Então é muito importante orar em línguas Porque nós vamos também saber o que Deus quer Que nós façamos para Ele Como servir a Deus E mais, o Espírito Santo vai orar a solução dos nossos problemas Orar em línguas vai fazer com que nós possamos ouvir a voz de Deus Então é muito importante esta prática E olha, isso não é uma doutrina de igreja É simplesmente uma orientação bíblica Jesus falou que nós devemos orar em línguas E o próprio apóstolo Paulo disse que ele orou em línguas Mais do que todos Por isso ele escreveu mais da metade do Novo Testamento A revelação que ele teve foi através de muita oração em línguas Então vamos atentamente acompanhar o Pastor Dave neste ensino Vamos lá, Pastor Dave Deixa eu explicar Aquele que fala uma língua estranha em público Tem que interpretar Então todas as línguas que são faladas na igreja A menos que seja sob instrução Ou para oração Mas se o que não entende Ou o pecador está lá Então todas as línguas Devem ser interpretadas Então às vezes Sem que eu saiba Eu me ouço de repente A minha mente sai em outro lugar E aí as línguas começam a fluir E ele sempre me dá a interpretação E às vezes é uma instrução Que ele está me dando Para eu dar para vocês E às vezes é algo que ele explica E interpreta que é confuso Mas Assim como a oração Para a edificação dos santos Para que ele disse que era o dom da profecia? Para a edificação e exortação Dos santos E por que? Porque o Senhor disse sim Esse é o Senhor E estou trazendo a minha mente agora Para você agora Para esse momento Para a sua vida E para essa cidade E isso é edificação Exortação E consolo E é para toda a igreja Mas aquele que ora em uma língua estranha Edifica a si mesmo Aquele que profetiza Edifica a igreja Mas as razões são as mesmas Quando eu profetizo Ou interpreto A mente de Cristo Manifesta para todo mundo Mas quando eu estou sozinho Orando em particular em línguas Eu sou edificado Por que? Porque a mente de Cristo Está sendo manifestada em mim Como um indivíduo E eu entendo a mente dele E a vontade dele Para mim O que eu acabei de falar Sobre a edificação É parte do processo Que o Espírito Santo usa Quando ele vem Para ser o seu mestre E para te guiar A toda a verdade Ele nem vai falar dele mesmo Jesus disse que ele vai receber do que é meu E vai mostrar para você E eu disse O que é seu? Ele disse sim Tudo o que eu sou E a minha posição como pai Como primogênito Ele vai mostrar isso Para você Aleluia Então se você está aqui Você precisa saber Que não pode orar Nenhuma hora em línguas Sem que um mistério em Cristo Algo que tem a ver com você e sua vida Você vai estar se edificando Até entender isso A única forma de parar de crescer E parar de nos edificar acima dos problemas É parar de orar Eu não entendo o que eu estou orando Quando oro em línguas Isso foi a coisa mais esperta que Deus fez Sabe o quão sábio é isso? Eu sei que a gente acha que podemos guiar as línguas Vou orar para receber um carro novo Ele tirou essa língua de você Porque você não sabe orar como deve Então não ache que você está dirigindo oração Quando chega a vez dele Vou orar em línguas para receber um carro novo Todos os anjos ficam rindo Miguel Principalmente ele gosta de ver essas coisas O Miguel pega um outro anjo e fala Chama Gabriel Temos mais um ao vivo Então eles pegam aquele binóculo para olhar Como se fosse uma TV Olha, está orando em línguas Aquele ali Para receber um carro Ele acha que vai receber o carro E Deus acha que ele tem que parar de gritar com a esposa Ele pegou você Ele sabia, coitado dessas criaturas Meu Deus Então ele disse, ah, sou eu mesmo Acho que é a gente que vai ter que orar por eles Quão mais fácil a gente quer Então o diabo só tem uma defesa Tirar a palavra de você E fazer você parar de orar Porque se você não parar de orar Você não vai parar de mudar Ele tirou a sua mente disso Para você poder Dirigir o carro Aspirar o chão O Kenneth Hagin Ele via jogos de futebol E orava em línguas Como que você sabe? Eu sei Era uma oração eficaz? Claro Tudo que ele precisava era a autoridade dele Não da atenção Ele arrumou isso Antes eu orava no meu emprego Na serraria Cortando a madeira Aí um homem veio e falou Você está bem? Eu disse sim O que você fica falando com você mesmo? Aí eu expliquei tudo para ele O que eu podia fazer? Eu disse, eu estou orando Ah, tá Se você não ora em línguas Vem aqui na frente Hoje é o seu dia Aleluia Esse é o primeiro dia Do resto da sua vida Aleluia O primeiro dia Se você deixar ele te usar Você vai agradecer a Deus por esse dia Por toda a eternidade Aleluia Você vai dizer, foi o dia que o mestre veio E trouxe o poder dele E me ensinou coisas Que eu nunca achei que saberia Aleluia, Jesus É difícil É difícil quando você confia em uma religião a vida inteira Passa cinquenta anos Quarenta Criendo em algo Que não é verdade Mas você sabe uma coisa que Deus é muito bom Pegar você pela mão E pegar coisas de onde você está andando E para levar você para o resto do plano dele Para a sua vida O que você acha que o diabo quer fazer? Se ele não quer que você aprenda o que a palavra diz Nunca ser eficaz na oração Se for a sua vontade Tudo bem se você está buscando por uma direção às vezes Mas não se ele vai te curar ou não Se for a sua vontade É a vontade dele É a vontade dele Então o diabo Ele criou a penitência Ele criou caminhos Onde você pode ficar livre De não poder crer em Deus Não consegue parar de pecar Todas essas falhas Ele cria coisas o dia inteiro Para você fazer Se você crer que aquilo vai te fazer ficar bem Ele é ótimo nisso É na religião Tudo que ele quer fazer mesmo É parar você se ele conseguir De nascer de novo Impedir você Se ele não conseguir impedir isso Então ele quer fazer com que você nunca faça nada mais além disso Agora se você quer dar um pesadelo para ele Tire isso das mãos dele E coloque nas mãos de Deus Porque a oração em línguas É a ferramenta Que você pode usar Se você lê ou não Se você tem uma bíblia ou não Se você está na prisão ou não Não importa Ele te deu uma ferramenta E você tem a promessa pessoal dele Que vai te edificar Você acha que a igreja primitiva tinha bíblias nos colos deles? Eles eram sortudos se conseguiam um rolo dos escribas Da sinagoga local Que prometia Que tinha a promessa de Jesus Quando as cartas de correção de Paulo vieram Eles eram como mel Que deveriam ser lidas nas igrejas Você tinha que ter um escriba para poder copiar Você não podia levar aquilo para casa Mesmo se você conseguisse ler Você tinha que ir para casa só com a memória Por que você acha que ele fez as línguas do jeito que fez? Tudo está tão confuso hoje Você precisa agradecer a Deus pelo dom da revelação As coisas estão muito ruins Você está entrando no pior pesadelo E está tirando isso das mãos dele Se você não permitir Ele não pode te parar Deus vai te ensinar como lidar com ele também Ele não pode te parar Então pense em Paulo Quando Jesus ensinou Quando Jesus ensinou Era muito direto Um homem que se separa da mulher E casa com outra Comete adultério E aquele que se casa com a que foi deixada Também comete adultério E às vezes ele nem explicava direito E aí os apóstolos finalmente perguntaram Mas e se isso acontecer Isso Então isso vai ser como se fosse fornicação E eu vou explicar o que é isso É a infidelidade no casamento Então por essa razão O homem pode se separar da mulher Mas o que acontece com ela? O que acontece com ela? Ela pode errar por um tempo E voltar para Deus E se casar de novo? O que é a verdade? Ela está amaldiçoada para sempre? Você sabe quem que consertou tudo isso? Juntou essas áreas que ninguém entendia? Foi o apóstolo Paulo Quando os gentios começaram a se salvar Eles iam e falavam Eu nasci de novo E aí eles falavam Quem que são essas cinco mulheres com você? São as minhas esposas Cinco? Sim Meu Deus Quem que vai explicar isso? Ele deve deixar quatro ir embora? Quem que descobriu isso? E de onde ele tirou essa informação? Para escrever carta após carta Com muitos detalhes Posso dizer de onde? Com 16 anos ele aprendia de Gamaliel O maior mestre da lei que viveu E aí ele foi visitado por Jesus Ele conhecia a lei como ninguém E agora Ele conhecia o Evangelho como ninguém Quando ele entrava na sinagoga Ficava de pé e começava a pregar Jesus Eu ficava com pena De qualquer De qualquer sacerdote que quisesse desafiá-lo Porque ele calava todo mundo E o que eles podiam fazer Era bater nele De onde ele tirava toda a verdade dele? Jesus E ele disse E ele disse Eu agradeço o meu Deus Que falo em línguas mais do que todos vocês E no próximo versículo ele diz Mas quando estou em um culto com pessoas Eu prefiro falar cinco palavras Que você consegue entender Do que dez mil Na língua estranha Sabe o que ele estava dizendo? Ele te deu uma olhadela na vida de oração particular Quando ele disse Eu agradeço o meu Deus Porque oro nessa língua sobrenatural Mais do que todos vocês Mas na igreja Esta é a ordem Mas o que ele estava fazendo Era te dando uma olhadela Na vida pessoal de oração dele Passo a passo Ele sabia a revelação mais do que qualquer pessoa Que estava viva Aleluia Jesus O Santo Clemente Clemente Foi o que ensinou na próxima geração Na geração seguinte Ele conheceu a vida de Paulo Era um homem pequeno Ele o descreveu Que ele era um homem pequeno Que era careca Tinha um nariz grande E uns olhos meio cinzas Mas o que ele não tinha em tamanho Ele tinha Em não ter medo Em ferocidade Um homem cheio de fé Da palavra E poder Aleluia Foi ele que gravou as sete vezes Que ele foi acorrentado E cinco dessas vezes Ele foi chicoteado Cinco vezes Três vezes Eles prenderam os pés dele E quebraram todos os ossos Para ele não poder pregar mais Apedrejaram ele Mas ele voltava sempre Não morreu Até estar pronto O dia chegou Ele estava em Roma Ele estava preso Em uma prisão Onde Pedro estava também E ele disse Tudo bem Eu combati o bom combate Eu fiz uma boa corrida Eu mantive a minha fé Estou pronto Se você não ora em línguas Venha Não deixe isso passar Venha Jesus pagou o preço Por você Venha comigo Venha Mas irmão Robertson O que? Eu já tenho 90 anos Ele pode usar uns 10, 12 anos seus João viveu até 100 anos depois de Cristo Ele terminou a vida dele na Asa Menor Na igreja de Éfeso A mãe de Jesus Maria Morreu em 70 depois de Cristo Quando os romanos tentaram fazer uma purificação Num lugar lá Foi aí que levaram ela para Éfeso E ela morreu lá Bem velha Na casa dele Ele honrou ela E cuidou dela Como se fosse a mãe dele mesmo E então O imperador Domício descobriu onde ele estava E baniu ele para a ilha de Patmos Numa prisão Ele não estava se divertindo Estava quebrando rochas numa prisão Foi aí que ele recebeu o livro de Apocalipse Ele viveu mais do que o imperador E pôde voltar para Éfeso Onde encorajou as igrejas na Asa Menor E morreu com mais de 100 anos Os jovens que o seguiam Sempre diziam Não deixe de andar em amor Por que você sempre fala isso? Ele disse que se você não deixar de fazer isso Todo o resto vai dar certo Honre o seu pai e a sua mãe E você vai viver bastante É muito interessante saber Que o apóstolo Paulo Esclareceu as igrejas As dúvidas que ele tinha Ele pôde fazer isso Porque ele recebeu revelação do Senhor Então ele escreveu as cartas Para esclarecer as dúvidas E sabe por que isso aconteceu? Porque ele orou em línguas Mais do que todos Ele mesmo disse isso Então é uma oportunidade que nós temos Que Deus deu a nós De ficarmos cheios do Espírito Santo De orarmos em línguas E termos também Revelação da Palavra de Deus É para nós sabermos exatamente O que Deus diz O que Ele quer dizer na Palavra de Deus Isso cabe ao Espírito Santo Revelar a nós Através da oração em línguas Muita oração em línguas Então eu encorajo você Telespectador A orar em línguas A passar um tempo a sós orando em línguas E tudo vai mudar na sua vida Então agora o Pastor Dave vai fazer uma oração Para você ficar cheio com o Espírito Santo E orar em línguas Vamos lá Pastor Dave E todos os que estão aqui Pai você sabe o que eles estão te pedindo Então eu te agradeço de todo o coração Que eles estão sendo curados Mudados Respostas E por estes Pai E por estes Pai Que estão aqui na frente Você está terminando neles Dê a eles a sua graça Dê a eles a sua graça Em nome de Jesus Dê a eles a sua graça Onde essa mudança acontece Dê a ela a sua graça Você já recebeu Dê a eles a sua graça Em nome de Jesus Sua graça Sua graça Em nome de Jesus Pai eu te agradeço por cada milagre Cada circunstância mudando Cada emprego que você arrumou Aleluia Os negócios que você tirou de problemas E te agradeço pela sua graça Em nome de Jesus Bom, agora que você está orando em línguas Você deve usar o máximo Este dom que você recebeu do Espírito Santo Porque orar em línguas traz paz Traz descanso Traz encorajamento Quando você está orando em línguas O Espírito Santo está protegendo você Contra todos os assaltos malignos O Espírito Santo está livrando você De situações embaraçosas Está trazendo solução dos seus problemas Orar em línguas é estar junto de Deus É também uma prática que nos leva A comunhão com Deus Então use mais Pratique mais a oração em línguas E você vai ver as bênçãos de Deus Na sua vida Você pode orar em línguas Você pode orar em línguas trabalhando Você pode orar em línguas dirigindo o seu carro Você pode orar em línguas a qualquer momento Porque é o Espírito Santo que está orando por você E eu peço agora a esse Deus que é Pai Que toque o seu coração Em nome do Senhor Jesus Pai Glorioso Essa situação que está difícil Nesta vida, neste lar, neste ambiente de trabalho Que a sua proteção venha agora contra este telespectador Para que ele fique livre Destas coisas que estão sendo contra esta vida Ciladas Que são traições Em nome de Jesus Eu quebro agora Essas maquinações malignas na tua vida Em nome de Jesus E eu confesso paz Em nome de Jesus Eu creio Pai Que o Senhor está abençoando este telespectador Que você está agindo poderosamente agora Em nome de Jesus Nós te louvamos e te agradecemos Aleluia Então agora que nós chegamos ao final deste programa Eu vou deixar o nosso endereço Para você entrar em contato conosco E saber mais sobre o Pastor Dave E esses ensinos que ele está trazendo Simplesmente acesse o site Andando no Espírito.org.br E até o próximo programa E Jesus abençoe você